Chico Filho, você me ouve, você está na casa da mãe, da família do Francisco Felipe, né Chico? Que emocionado também, né Chico Filho? Olá Beto, boa tarde, boa tarde a você que está em casa e acompanha o Balanço Geral desta terça-feira. Infelizmente não era a notícia que gostaríamos de estar repassando para o nosso telespectador. Queríamos muito estar informando ao nosso público que o Felipe pudesse estar se recuperando e voltando para a sua família, mas infelizmente às 4h44 da madrugada de hoje ele não resistiu e acabou morrendo no Hospital de Urgência de Teresina por morte cefálica e após duas paradas cardíacas. Nesse momento a gente se encontra aqui na casa da família dele, que fica na Zona Norte da capital Teresina. Os amigos e familiares estão aqui preparando a residência para receber todas as pessoas que irão passar por aqui no dia de hoje para prestar as suas últimas homenagens ao Felipe. Beto, o que chama a atenção é que o Felipe com 22 anos de idade, ele pilotava aquela motocicleta levando a esposa dele na garupa, onde ele e a mulher estavam indo para um local onde ele ia trabalhar, fazer a desmontagem de uma estrutura de um evento. E um jovem também, de 22 anos de idade, trafegava em um carro em alta velocidade, sob efeito de bebida alcoólica e no cruzamento das avenidas Nossa Senhora de Fátima com a Joaquim Clube, acabou ultrapassando um sinal vermelho e colidindo violentamente contra a moto do casal e do Felipe, que tinha 22 anos de idade e a esposa dele de 27 anos. Três crianças ficam órfãs, uma garota de 11 anos, uma outra menina de 6 anos de idade e um bebê de apenas 3 meses de vida, que durante o velório da mãe foi amamentado por uma vizinha porque a mãe estava dentro de um caixão. Tudo isso provocado pela irresponsabilidade de uma pessoa que, como agora há pouco você mostrou, vídeos inclusive que já estão sendo divulgados dele fazendo racha pelas ruas da capital Terezina. E um dos vídeos, ele chega a alcançar a marca dos 100 km por hora, arrancando em um sinal, e isso em menos de 15 segundos. A gente vai começar falando aqui com a dona Josélia, que é uma das tias do Felipe, aqui a residência dela, a mãe do Felipe mora ali do outro lado da avenida, né? À frente, do outro lado da pista ali, Beto, na outra casa. E ela está preparando aqui a casa dela, a casa da família, para receber então as pessoas que irão vir ao velório do Felipe. Infelizmente, dona Josélia, é algo que vocês queriam que não acontecesse. Vocês esperavam então, obviamente, uma notícia. Olha, o Felipe está evoluindo, ele está se recuperando até o dia que ele retornasse para casa vivo. Sim, era o que a família desejava, era o que ele estivesse aqui com a gente. Mas, infelizmente, esse irresponsável tirou a vida da esposa dele e hoje meu sobrinho partiu. Então, a gente quer justiça, porque não é fácil para a família. O Felipe tinha 22 anos, trabalhador, ele ia trabalhar enquanto esse rapaz estava nas noitadas. O que não é proibido ninguém se divertir, mas saber se divertir, saber os seus limites. E esse rapaz, ele não tem limite. Hoje ele destruiu a nossa família. E amanhã, qual será a próxima quando soltarem ele? A gente quer justiça. O meu sobrinho era uma pessoa maravilhosa, muito boa. E a gente não tem palavras. Governador Rafael Fonteles, eu acredito e confio em você. Não deixe passar em branco. Chico Lucas, secretário de segurança, olhe por nós, olhe pelo meu sobrinho, pela esposa dele. Três crianças que ficaram órfãs de pai e mãe por irresponsabilidade de um moleque que fez isso. Porque um homem, ele não tem esse caráter de pegar um carro bêbado, alcoolizado e destruir uma família. Não é proibido esse homem. Rapaz, senhor João Henrique Bonfim, você se divertir. Mas saiba, saiba viver, não dessa forma, destruindo lares. Olha, a dona Josélia, a gente pode ver que ela está muito emocionada. Não é por menos, é claro. Porque no final de semana, já durante o atropelamento, a esposa do Felipe, né? Ela morreu já no local do acidente. E hoje, pela manhã, a família acorda. Ou se alguém pôde, pelo menos, conseguir dormir à espera de alguma notícia. Ou então, naquela angústia para que um milagre pudesse acontecer. O dia amanheceu hoje com a notícia mais triste, tornando o que já estava triste mais triste ainda para a família do Felipe. A dona Jaurina, que também é tia do Felipe, Ela esteve o tempo todo também no hospital, juntamente com a mãe do Felipe, aguardando alguma evolução do Felipe lá no quadro clínico dele. Mas, agora, dona Jaurina, como que fica a família em relação às crianças? Vocês já puderam, pelo menos, pensar como que essas crianças ficarão a partir de agora? De vez em quando vem o pensamento, né? De como as crianças ficam, porque a gente já está vendo o sofrimento das crianças. E aí, está se juntando, nesse momento, com o nosso grande sofrimento. E aí, fica uma coisa, assim, que a gente não tem nem, assim, eu não sei nem dizer para você. Eu sei que a dor é grande nesse momento. A criança ficou sem o leitinho materno dela. A criança, agora nós estamos nessa dúvida, o que vai ser, como vai ser. A mãe da criança, a mãe da Laurielle, a pessoa que faleceu, a mulher do meu sobrinho, muito, muito humilde. Não na casa dela, só quem trabalha é o marido dela. Ela sofre de pressão alta. Ela tem outros problemas. Ela tem vários problemas de saúde. E aí, agora, juntou-se esse, que chega a ser um problema. Ela, depois de volta, tem que criar três crianças e sem ter lugar. Porque a casa dela é simplesmente dois cômodos. O quarto, três com banheiro. O quarto e uma sala. Que eu fui lá, vi, durante o velório. E ela disse que não sabe nem como e nem onde vai colocar as crianças. Imagine, assim, da alimentação, o que comer, da escola. Dá tudo para essas crianças. Ela está, assim, sob o choque. Já desmaiou duas vezes, de ontem para hoje. E aí, é triste. É triste o nosso lado. É triste mesmo. É tragédia para nós. Porque nós somos uma família bem unida. Assim, bem conservadora. Sobrinhos, todos sendo criados juntos aqui na casa da minha mãe. Os meninos, os primos deles, são todos em choque. São homens, mas estão todos chorando, assim, porque nem acredito. E o Felipe era um dos mais brincalhões. Aqui, dona Jorilene, foi o lugar onde o Felipe cresceu. Foi o lugar onde o Felipe cresceu. Ele nasceu e já veio para cá. Ele e a mãe. E não é a mãe dele maravilhosa sempre, mas ele sempre preferiu estar na casa da vovó. Todos, não só ele, todos. Meus filhos, os filhos do meu irmão, da minha irmã, de todos, preferiu estar aqui. Cresceram um monte junto aqui. Um monte de primos, todos juntos. E agora os primos se vêem nesse momento, assim, o primo deles. Que toda vez que a gente via uma mensagem no grupo da família, que via que era o Felipe, a gente corria para olhar porque sabia que era uma brincadeira. O Felipe era um menino trabalhador e brincalhão. Trabalhador e brincalhão. É por isso que a gente pede muito. Nós estamos aqui, nós estamos confiando muito no governador Rafael Fantelis. Nós estamos confiando muito no secretário de segurança Chico Lucas. Nós estamos tendo muita esperança neles, que eles não vão deixar esse crime impondo. Porque é um crime bárbaro. Para mim, é um crime bárbaro. A senhora pode, por gentileza, passar para o nosso telespectador, até mesmo para as pessoas que conheciam o Felipe, conviveram com ele, que possam estar nos assistindo, para que possam ter a informação de como vai ser a programação, que horário deve estar previsto para a chegada do corpo, para o início do velório e o sepultamento e em que local? Até as 13 horas, o pessoal disse que o corpo está aqui. A funerária falou que o corpo está aqui. Vai ter, durante a tarde, vai ter terços. O nosso padre aqui da paróquia vem rezar uma missa de corpo presente. E amanhã, às 8 horas, será o velório. A senhora poderia nos passar o endereço aqui da casa? O endereço aqui é Avenida Jerumenha, 4721, bairro Memorário. Dona Jarlene, muito obrigado. Ô Chico, ô Chico, ô Chico. A gente, Beto, já está organizado uma tenda. Oi, Beto, pois não? Olha, é o seguinte, você dá meus pésames aí a essa família. Diga a essa família que nós vamos cobrar aqui, através do nosso jornalismo, aqui do Balanço Geral também. Eu, Beto Rego, nós vamos cobrar você também, Chico, todos nós aqui. E eu quero também falar o seguinte, daqui a pouco eu quero que você, se possível, permaneça para aguardar a chegada do corpo do Francisco Felipe e você voltar ao vivo aí para mostrar diretamente daí da Avenida Jerumenha, onde é a casa da família dele, da tia dele, para que a gente possa mostrar o momento da chegada do corpo daqui a pouco. Tá bom, Chico? Ok, Beto. Olha só, o Beto está pedindo para que eu possa retransmitir para a família que ele, pessoalmente, como comunicador e o jornalismo inteiro da TV Antena 10, está comprometido com o caso do Felipe e da esposa, à disposição da família, para que possa sempre estar cobrando por justiça, para que o caso não se caia em esquecimento e, principalmente, não se junte a outros casos que já ocorreram aqui em Teresina, que até agora não obtivemos resposta por parte das autoridades. Nós estaremos o tempo inteiro cobrando e passando as informações ao decorrer do que vem a acontecer. E, Beto, amigo telespectador, nós iremos ficar aqui na casa da família do Felipe, aguardando a chegada do corpo, para que a gente possa passar as informações em tempo real, ao vivo, no jornalismo da TV Antena 10, do portal de notícias a10mais.com, dentro do Balanço Geral. É com você, Beto. Ok, Chico, muito obrigado. Francisco Felipe, que é a segunda vítima grave do acidente na Zona Leste de Teresina, como todos nós já sabemos, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no HUT. A Laurieri, a esposa dele, morreu lá no dia da colisão, no local da colisão.